Boa tarde a você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar da cidade de Suzano, um ginásio municipal da cidade, onde estão sendo velados seis das oito vítimas do atentado de ontem da Escola Raul Brasil. O velório é dos corpos de Marília Ferreira Vieira Umezo e Eliane Regina Oliveira Xavier, ambas funcionárias da escola. Também estão aqui os corpos de Caio Lucas da Costa, Cleiton Antônio Ribeiro, Samuel Melquia de Silva de Oliveira, Caio Oliveira. São todos estudantes da escola mortos ontem. O corpo de Douglas Celestino está em uma igreja frequentada pela família. E os corpos de Jorge Antônio Moraes, Guilherme Tante Monteiro e Luiz Henrique de Castro estão sendo velados em outros locais mais reservados. Jorge é tio de Guilherme, que é um dos autores do atentado ontem na Escola Raul Brasil. Mais cedo pela manhã, o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, passou aqui pelo ginásio, cumprimentou as famílias, se solidarizou com elas e encontrou, inclusive, Silmara Cristina Silva de Moraes, uma funcionária da escola que trabalhava na cantina e que deu abrigo para mais de 50 crianças, colocando, inclusive, geladeiras e freezers na porta para impedir que os assassinos acessassem a cantina e pudesse matar mais pessoas. Ela foi cumprimentada pela coragem pelo ministro Vélez Rodrigues. Ele já deixou aqui o ginásio e não conversou com a imprensa. Quem esteve aqui também é a secretária Petrúcia de Melo, ela que faz parte do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, é a secretária nacional de direitos da infância e também dos adolescentes. E ela conversou com a nossa equipe a respeito do trabalho do governo federal para a assistência a essas famílias que sofreram esse crime bárbaro. Vamos ver o que disse Petrúcia de Melo. A assistência social justamente para trazer esse apoio na questão do desenvolvimento do trabalho com família, na questão do apoio, a questão de entender o Estatuto da Criança e Adolescente como uma via de direito, mas uma via também de responsabilidade, que a gente até hoje só focou no direito. Então, a gente está trazendo, além da solidariedade, também essas tecnologias para apoiar o município. Entre as propostas do governo federal, do trabalho em conjunto com o governo estadual de São Paulo e também o governo municipal de Suzano, está a criação de um centro para atender a essas famílias e dar todo o apoio psicológico e também de saúde que elas necessitam neste momento. O vice-presidente da República, em Brasília, general Milton Mourão, conversou também com os jornalistas e falou a respeito da situação dessas famílias. Nós ficamos profundamente entristecidos toda vez que acontecem fatos dessa natureza e principalmente vitimando crianças. Isso é lamentável. O governo do estado de São Paulo já está tomando as providências e aí a gente tem que estudar e analisar, não de forma rasa, o que aconteceu lá. Nós vamos agora à Brasília, ao Palácio do Planalto, conversar com a repórter Luciana Collares de Holanda, que tem mais informações a respeito da agenda do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde, Luciana. Oi, Ricardo. Boa tarde para você. Situação bem difícil por aí em Suzano, hein? Olá, boa tarde para vocês que assistem à NBR e à TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, como o Ricardo falou, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa quinta-feira. Os compromissos começaram às oito e meia da manhã, quando o presidente recebeu senadores e deputados de vários partidos. Ele recebeu também a Elisabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. E agora, no fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os ministros Fernando Azevedo, da Defesa, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Na parte da tarde, a agenda começa às duas horas, com o encontro com o deputado-major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele que é líder do governo na Câmara e representantes da Igreja Apostólica Fonte da Vida. E às duas e meia da tarde, começa mais uma reunião do Conselho de Governo. Reunião que tem acontecido semanalmente, desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse em janeiro. E nesta, que é a sétima reunião, o Tribunal de Contas da União deve fazer uma apresentação sobre governança, melhores práticas na administração pública para a otimização de recursos. Essa informação foi adiantada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. E no domingo, no próximo domingo, o presidente Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos. Será uma visita bilateral. O interesse do Brasil é reforçar a relação dos países para melhorar o desenvolvimento. Vamos ver o que disse sobre essa visita o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. A visita é a primeira de caráter bilateral, realizada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro ao exterior, demonstrando a prioridade que o governo atribui à construção de uma sólida parceria com os Estados Unidos da América. A ênfase da agenda externa brasileira é reforçar a relação com os países que podem contribuir para o desenvolvimento, a prosperidade, o bem-estar e a segurança dos brasileiros. A visita aos Estados Unidos tem por objetivo promover uma agenda de resultados positivos em diversas áreas, destravando temas que já estavam na pauta e abrindo novas frentes, novas oportunidades. Estão sendo tomadas medidas que ajudarão a criar o ambiente propício para uma nova etapa nessa relação. Eu continuo por aqui e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente aqui na NBR TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. NBR TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.